Olha, pensando no futuro e no meio ambiente, a Prefeitura de Criciúma vai lançar um programa sustentável com investimentos milionários. Vamos entender melhor isso? Quem traz a informação é o repórter Juno César. O evento de apresentação desse importante projeto da Prefeitura de Criciúma acontece na próxima quarta-feira, na própria Prefeitura. Investimentos que chegam à casa dos 40 milhões de reais. Investimentos em diversas áreas, como por exemplo, uma usina fotovoltaica, para gerar energia limpa e sustentável. E além disso, claro, gerando economia na conta de energia. E falando em economia, a Prefeitura também vai trocar 35 mil pontos de luz no município de Criciúma. Todas as lâmpadas desses 35 mil pontos serão de LED, gerando ainda mais economia também. Quem sabe uma economia que pode chegar a quase 40% com essas lâmpadas de LED, na conta de energia da Prefeitura. Além disso, investimentos também em carros elétricos. Tudo isso está sendo já estudado pela Prefeitura. Algumas dessas situações, os trâmites legais já estão sendo organizados, sendo feitos, para em breve a Prefeitura ter então essa frente, falando em desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Além dessa importante parte, que é criar uma cidade inteligente para o futuro, todas essas áreas também, elas terão pontos de visitas para crianças do município, para mostrar o quanto é importante essa questão de pensar em meio ambiente e um futuro sustentável para o município de Criciúma. Então as crianças vão ter acesso a isso, ou seja, a educação, a ciência, a tecnologia, tudo isso unido, sendo impactado no município de Criciúma. Quarta-feira que vem, então, o evento de apresentação. Claro que essas são algumas informações, outras serão apresentadas no evento, e a gente, claro, vai acompanhar de perto.